Outro conceito importante é o de sistemas de comunicação digital que são limitados pela potência versus os que são limitados pela largura de banda. Isso porque esses são os dois recursos talvez mais importantes ou dois mais importantes certamente. Então a gente vai normalmente estar projetando algo que tenha uma determinada potência de transmissão para que após a atenuação do canal se chegue com a desejada potência no receptor e a forma de onda utilizada e todo o sistema de codificação vai exigir uma determinada largura de banda desse canal. Então em alguns casos um desses fatores, um desses recursos é mais precioso ou mais importante do que o outro. E aí os sistemas acabam sendo classificados em sistemas que são limitados pela potência e sistemas limitados pela banda. Os pela potência é que uma vez que a potência tem que ser limitada, por exemplo, se você está lidando com uma comunicação do espaço para a Terra, a potência é limitada no satélite. Então a gente deseja economizar a potência e está disposto a pagar o preço de um aumento de largura de banda. E aí a gente pode usar códigos corretores de erro como códigos em bloco, códigos convolucionais para justamente buscar a menor potência possível, mesmo que a banda aumente. Ou modulações como a QAN, que é bastante econômica em termos de largura de banda. Então quando a gente lê aqui no futuro, sistemas limitados em potência são aqueles que a gente vai permitir que a largura de banda cresça, para que a gente minimize a potência. Já no outro caso é o contrário. Então nesses sistemas que são limitados pela largura de banda, nós precisamos economizar ao máximo a mesma e aí a gente vai ter que usar mais potência, como a gente vai ver nos slides a seguir. Aí a gente vai pagar o preço de uma largura de banda relativamente pequena, usando uma potência relativamente alta. E aí existem técnicas de modulação que conseguem sistemas que são bastante reduzidos à banda que eles exigem do canal. Um exemplo é a modulação GMSK de Gaussian Minimum Shift King, que é usada na segunda geração de telefonia celular GSM.